Esse aí é meu mano, o hino doa massa, na moral Mete chumbo, frio da puta Empoderada, preparada pra curtir Com ela o tempo não para Ela é cheia de marra Encara a própria parada Pra se divertir Empoderada, preparada Empoderada, é essa mulher Empoderada, é essa mulher Coloca um salto alto Ela passa o batom Se junta com as novinhas E dói até o chão Ela faz um quadradinho Ela sarra no ar Samba no miudinho Ela só quer dançar Ela só quer dançar Ela só quer dançar Ela só quer dançar Ela quer dançar Pra se divertir Empoderada, preparada pra curtir Com ela o tempo não para Ela é cheia de marra Encara qualquer parada Pra se divertir, se cair ela levanta Encante e seduz, tem o seu próprio brilho Tem sua própria luz, não tem vergonha de nada Ela é independente, ela faz o que bem quer Ela é diferente, empoderada É essa mulher empoderada É essa mulher, coloca um salto alto Ela passa o batom, se junta com as novinhas E vai até o chão Ela faz um quadradinho Ela sarra no ar Samba no miudinho Ela só quer dançar Ela só quer dançar Ela só quer dançar Transcrição e Legendas por Quintena Coelho